Música A cidade com ritmo de vida pacato no litoral norte começa a receber os primeiros adereços para os dias de agitação A marca do carnaval de Pirambu são os arrastões de blocos de rua Grande parte da população trabalha na atividade pesqueira Nesta vila os homens são pescadores e as mulheres marisqueiras A gente faz o camarão, descasca, faz o filé, hidrata peixe E tudo que aparece assim, de camarão e de peixe a gente faz As marisqueiras é o nome de um bloco de carnaval de Pirambu Mas não são elas os participantes tradicionais do bloco Os homens vestidos de mulher Isso é engraçado, né? Muito engraçado, é muito divertido, todo mundo gosta, né? Casas para alugar, venda de bebidas e alimentos A festa já começa a gerar renda Esta carroça aqui foi fretada Está indo para onde aí? Para a praia Para levar para onde? Para o carnaval, para vender no carnaval Vendedores de salgados e bebidas instalam tendas Já um dia antes para escolher o melhor lugar Renda extra para a gente, né? E esperamos que dê bastante lucro, tanto para mim como para os outros ambulantes Mas não temos outro lugar É muito interessante O que você tem aqui? Vamos lá A CIDADE NO BRASIL